VATIMA RUBA RUBA Vestidas de barulho pelas ruas de Paris e Nova York Dizem que velho e abril, vestem prata, curte o Roma A garota de família, o vento, ela é clínica E a raça do céu é sinfônica A raça do ecuador tem amor A raça do ecuador tem gosto A raça do ecuador tem sete ordens de casal E a raça do ecuador tem amor E a raça do ecuador tem amor A raça do ecuador tem amor A raça do ecuador tem amor E a raça do ecuador tem amor E a raça do ecuador tem amor E a raça do ecuador tem amor 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 Eu sou o meu pai, meu pai, eu tô chamada, eu tô chamada.